Olá aventureiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, esse que está filmando aí é o Alexandre, a gente é do Universo 5D e a gente está aqui com a nossa Pandora, 90% concluída, quem diria, né? Menos de dois meses, ó. Então, pessoal, hoje a gente quer mostrar para vocês algumas atualizações, né? Vem cá que eu vou mostrar. Começando pelo piso, né? Piso vinílico, que a gente colocou. O nosso sofá-cama, que a gente mostrou em outros vídeos, né? Que a gente faz a abertura dele, ele vem até aqui e fica casal, né? A gente passou até as medidas já. A gente já deixou um pouquinho com cara de casa, né, pessoal. Deu uma enfeitadinha. O nosso xodó, né? Nosso papel de parede, né? Que a empresa papel de parede, né? Nos patrocinou. Meu papel de parede. Meu papel de parede, né? O nosso amigo Marvin Massotti. Abraça aí, Marvin. Ficou muito lindo o nosso papel. Nosso papel aqui deu um tchan na Pandora. A gente fez até ali. A princípio, a gente vai colocar aqui também outro papel. Tá mostrando aqui? Aqui nessa parte, ó. Deixa eu pegar certinho aqui. Essa parte aqui, ó. Tá. E aqui, outro modelo. Mas até agora a gente colocou aqui papel de parede. Então, pessoal, no último vídeo, a gente não tinha colocado ainda o exaustor. Vamos ligar ele aqui, ó. Funcionando, né? Não tinha luz ainda, agora tem. Tá? Painel de controle também. Painel de controle, ó. Nosso inversor. Nossa bomba d'água. E o climatizador que já tá ligado. Tem um climatizador ali. Ó. Aqui, ó. Então. Aqui, pra controlar o carregamento das baterias. Controle de carga, né? Controle de carga. Tem dentro de carga, dentro da bateria. E o outro, liga a bombinha lá, que é o interruptor do meio. E liga lá as caixas d'água lá, pra ver o quanto que tá. Ó. Nós estamos pelo meio, agora. Estamos com a luz amarela. As outras duas lâmpadas em cima são verdes, pra indicar que tá 75%. E a lá de cima é 100% da carga. Então, a gente desliga tudo aqui. Vamos desligar a bomba. Vamos deixar só o inversor ligar. Então, pessoal. Aqui é o nosso fogãozinho. Que no último vídeo vocês já tinham visto. Aqui a gente colocou uma travinha, porque na viagem abre tudo. Cara, é uma escola de samba esse fogão, né? Na hora de viajar, a gente tem que tirar tudo. Até a boca do... As bocas, a grade, a gradezinha de dentro do forno. Gente, não tinha esse armário aqui, que a gente deixou pra colocar a forma. Pra colocar a mesinha que vai aqui no lado de fora. Pra colocar o outro fogão, que é da parte externa. Essa madeira que vocês estão vendo aí, é pra ser uma... Segura a porta. Essa madeira aqui, ó. É pra ser uma mesinha, pra mim botar do lado de fora. Ainda não tive tempo de colocar. E aqui embaixo a gente tem um fogareiro. Tá? Pra fazer alguma fritura, alguma coisa do lado de fora. Quando quiser cozinhar fora e não quiser usar dentro. Aqui tá as conexões de gás. Ainda que o Alexandre colocou assim. Depois ele vai ajeitar melhor. Colocamos travas, ó. Nos armários, ó. Imã também. Puxadores. Foi pintado. Então, aqui a pia. No último vídeo já tinha, né pessoal? Bem mais perto aqui pra mostrar a pia. Tá pegando bem daqui. Bem melhor do que se botar muito perto. Aqui a nossa torneira. Ligando a bomba d'água sai aqui. Porém, a gente não terminou ainda a parte de esgoto. Se ligar a água aqui, vai sair. Vai ficar dentro dos armários. Então, como eu disse. 90% da Pandora concluída, né? Ainda falta a parte de esgoto. Mostra aqui os armários como é que tá. Eu ainda coloquei algumas coisas nos armários. Ainda não tá 100% arrumado. Que a gente botou algumas coisas pra poder viajar. Lembrando que a gente fez uma viagem, mas ainda não vamos falar onde estamos e como que está, né? Tá próximo vídeo aí, a gente já vai tá comentando, né? Tem um certo delay. Detalhe que a gente colocou aqui no fundo, que é esse tecido emborrachado pras coisas não... Antiderrapante, né? Pra não ficar fazendo barulho também, não ficar correndo dentro dos armários. E o sifão tá ali, mas não tá conectado. O buraco tá ali, mas não foi feito esgoto. Aqui a nossa geladeirinha, que já foi mostrado. Aqui esse outro armário também não tinha no meu salto. Pode mostrar como é que tá as coisas aqui. Com alguns alimentos, algumas coisas dos pets. Sofá-cama a gente já tinha aberto no outro vídeo, né? Tá com algumas coisas ali. Aqui o painel de controle também, a gente mostrou no outro vídeo. Aqui o... Aí os disjuntores, né? Da parte elétrica ali embaixo. Aqui o banheiro, gente. A gente já tinha mostrado, mas a gente pode mostrar como é que tá. Com a luz e o... Ao momento que liga a luz, já liga o exaltor. A água aqui também funciona na pia, pode mostrar ali. Só que o esgoto também não tá pronto. Então, se ligar a água ali, vai sair dentro da Pandora. O chuveiro também. Se ligar, a água vai sair no ralo normal. Só que vai sair pro chão. E a gente não comprou aquecedor de passagem ainda pra... Pra o banho ficar quentinho. E algumas coisas de limpeza coloquei ali. A gente fez uma adaptação no porta-pote ali pra viagem. Porque ele ia pra frente. Vamos ver os armários aí dentro. Mostra os teus armários aí dentro. Aqui é o armário da cozinha. Calma aí. Colocamos uma trava. Aqui é o armário da cozinha. Em cima da pia esse aqui. Aqui embaixo tá a pia. E subindo aqui a gente tem um armário aéreo. Ele tem mais ou menos um metro de comprimento por 30 de altura. Aqui também tá o tecido antiderrapante. A gente colocou tecido antiderrapante em todos os armários. Dá pra ver aqui certinho. Muitas bugigangas. Tem só um no de roupa que não tem. Ali mostra a porta-tempero ali em cima da porta. Ah, aqui eu coloquei algumas coisas aqui. Aqui vai um papel de parede depois a gente quer colocar aqui. Mas ali já ficou pra guardar uns temperos, fósforos, utensílios domésticos. Aqui o armário. Eita. Falha, falha. Ao vivo é assim, né? Olha ali. Olha ali. É bem travada pra não abrir mesa. E algumas roupas que a gente colocou. Algumas roupinhas pra viagem, né? Já estão ali. Fecha ele agora e abre o outro lá. E lá no fundo é o nosso armário, digamos assim, mais fundo, né? Ele vai até lá o para-brisa quase lá na frente. É bem gigante. Ali a gente botou as roupas de cama. A toalha. É, bujiganga. Algumas coisas mais pra viagem. Depois a gente vai organizar melhor. Ah, e esse acessório aqui que meu querido marido não colocou ainda, né? Ó, aqui é a minha ideia. Pra colocar carregador, celular, sapato, chinelo. É, chinelo ainda vai. Mas ao princípio a gente vai colocar aqui pra gente colocar coisas que a gente usa do dia-a-dia, né? Isqueiro dá pra colocar aqui. Coisas do dia-a-dia. Mas por enquanto o meu marido não colocou ainda. Então, vou deixar aqui. Um dia teu marido coloca pra você. Aqui, ali na frente a gente fez o kit marrão, né? Ali foi totalmente artesanal também. A gente pegou um caixote de madeira, né? Que era de colocar vinho, né? Era um caixote que eu encontrei no lixo, é de madeira. Aí eu desmontei, refiz todo ele ali, né? Aproveitei aquele desenho ali porque eu achei bonitinho. Ali cabe a térmica e a cuir. Aí em cima tem os buracos ali. Colocar a térmica e a cuir. Ele tá preso ali em cima do motor da van. Pra quando a gente estiver andando, largar ali e não ficar caindo, né? Ah, esse aqui é o meu escoro de pescoço, que eu coloco aqui durante a viagem. Que eu senti falta disso aqui nos bancos da Pandora, que é a original, né? Então, por enquanto é isso, aventureiros, né? A gente vai dar um feedback pra vocês no próximo vídeo ou até nesse. A gente vai ver ainda como é que vai ficar a edição. Porque a gente não tá mais em Blumenau, a gente tá em outro lugar. A gente fez uma viagem. Então, a gente vai contar pra vocês todos os detalhes e muitas mudanças na nossa vida. Então, a gente deu um giro, né? Fez um giro 360 graus na nossa vida. Nós estamos sem internet aqui na nova casa, no novo local, né? Sim. Tá difícil de postar vídeo. Ah, pra nós aqui, então... É, tá difícil de postar vídeo aqui. A gente tá meio fora de área, assim, sem internet, Wi-Fi. A gente tá usando a internet só pra WhatsApp mesmo, alguma rede social. E assim que a gente tiver regularizado isso daí e colocado na internet aqui, a gente pretende começar a baixar vídeos. A gente já tá com bastante coisa. Contar todas as novidades. Contar as novidades, né? Muitas novidades, né? Muitos planos. Muitos planos. Muitos sonhos, né? E é isso daí. Então tá. Tá certo, pessoal? Valeu! Muitos sonhos, né? Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal